Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês, as bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos quando se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, Paisinho do Céu, e pedimos a Ele o mais precioso dom, o Espírito Santo. Por isso, com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Jesus, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós vamos à Mãe, à Mãe de Jesus, à Mãe do Filho de Deus. Ele nos lhe deu como nossa Mãe, querida Mãe. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher no mundo semelhante a vós. serva, filha, do nosso Deus, Pai, nosso Rei Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, todos os santos, junto ao vosso Santíssimo Edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos diante da cruz do Senhor. e com ele dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Senhor Jesus, São Francisco terminava dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, confiamos em vós e pedimos e suplicamos a vossa bênção. Senhor Jesus, abençoai-nos, abençoai nossa vida, nossa família, nosso trabalho, todos os que estão presentes no nosso coração. abençoai a todos, os que sofrem e estão angustiados, Senhor. O Senhor e os alimentos que vamos receber, o Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós, o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos ao Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe a todos. Que Ele nos fortaleça sempre e cada vez mais. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.